ROLA 33123 ROLA 33123 Olá meus roleitores, minhas roleitoras, eu sou o Rola, candidato a deputado estadual. E eu sou o Bola, suplente do candado Rola. Vote em mim, porque se Rola entrar, é com bola em tudo. Ai, que delícia! Para a vereadora em Sagrada Família, vote na PICA 13.013. Mulher guerreira de fibra e coragem, prefeito Marcos, vice Sérgio, é 13. Que demais!